E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho diferente aí no canal Uma parada bem diferente, vai ser um 5 contra 1 Patriquinho MP, que é um dos primeiros do ranking do SA Contra 4, 4 não, 5 jogadores com elo um pouco mais baixo Esse vídeo foi organizado aí pelo Amsterdunk Chamou todo mundo, criou um grupo lá, organizou, criou as regras Ele fez tudão praticamente lá sozinho Eu apenas vou narrar com a ajuda aí do meu amigo Muzi Que vai participar aí comigo, vai me ajudar aí na narração fazendo os comentários Valeu aí Amsterdunk pela força e valeu Muzi pela participação Muzi que tem um canal no Twitch que eu vou deixar aqui na descrição O canal dele, se inscrevam lá e assistam as gameplays Raelo, Raelo gameplay lá do nosso amigo Muzi Então é isso aí, chega de enrolação, vamos ao vídeo Então é isso aí, vamos começar aí a partidinha 5 contra 1 Patriquinho MP vai jogar aí contra uma galerinha aí Que é um elo um pouco baixo A gente tá com dois ali no time do Patriquinho Mas só que o Amsterdunk só pra ajudar Que a gente já tentou gravar esse vídeo uma vez E deu um probleminha, então ele vai só Tá ali só pra dar uma força Mas não vai participar dos combates Eu tô aí com o Muzi O Muzi tá aí participando pra dar uma ajuda Pra me ajudar eu não confundir muita coisa Não falar muita besteira E aí Muzi, como é que tá? Tranquilo Bustic, e você como você está? Aqui tudo certo, qual a expectativa pra essa partida inédita aí Que vai, tá valendo muito aí pro cenário do SA, né cara Muito importante isso aí Pra carreira do Patriquinho no competitivo Isso aí é muito decisivo O que você tá achando aí dessa partida Do draft aí, já escolheram Já temos o draft, Varia, Baron, Lance O Lance, a Carolzinha aí A Carolzinha que é a mais experiente Elo 10 aí, né cara O único elo mais alto aí de Scarf E a Lorelay E do outro lado o Patriquinho De Magnus novamente E o Amsterdunk só ali Só passeando aí no jogo Que você achou aí desse draft Eu já perguntei, mas falei demais, né cara Falei muito, me coloquei Tranquilo No caso, os 5 ali Eles tem a composição com dois controles, né Com a Lorelay e com o Lance Acaba tendo um certo controle ali Com o ultimate do Arda também Mas eles acabam tendo bastante dano CP ali Pelo Scarf O Patriquinho já leva um dano da Vary aí, né Vai se proteger debaixo da torre E leva também um dano do Scarf Tem uma estad boa Vai continuar aí usando a mesma estratégia Acredito, do último jogo Porque o último jogo acabou dando probleminha, né Foi GG dos Minions Por isso que o Amsterdunk tá aí O Lance vai pra cima Leva a habilidade do Lance ali O Patriquinho Mas continua indo pra cima Ainda tem seu pote Leva um dano do Scarf E mata First Blood First Blood Blood First Blood First Blood é a primeira loira É E o primeiro sangue aí Mata aí O cara que morreu A gente não falou das regras, né cara A gente já falou uma vez Esqueceu O cara que morreu não volta O Lance vai ficar lá na base Deu uma lagada aqui no meu jogo Desculpa aí, pessoal Mas faz parte O Lance não vai poder jogar A regra seguinte, galera A gente tá aqui no mapa X5 Como eu já falei São 5 jogadores Um pouco mais baixo Contra o Patriquinho MP Que se eu não me engano É o top rank Do SA no momento Depois o Muzi vai confirmar Eles vão usar só A lane do mid Eles não podem usar jungle Nem os matinhos Aquele que for pra jungle Vai ser desclassificado E o Patriquinho Pode voltar pra base A hora que ele quiser Já os adversários dele Os outros 5 Que agora são 4 Podem voltar só depois De 7 minutos Pra base Pra Pra comprar os seus itens Eu acredito que é isso Né, Muzi? É isso mesmo O Patriquinho Ele tá ali realmente Entre No rank Entre os melhores jogadores Do SA Atualmente E Ele já conseguiu Uma eliminação de uma ali Acabou dando um over ali O O lance E só pra ficar bem claro O Scarfer Tá no time do Patriquinho Ele vai ficar apenas Cuidando das sides ali Pra não deixar os minions Levarem As laterais do mapa Né Aí pra acabar o jogo Dessa forma Então ele tá ali Só de precaução mesmo Mas ele vai voltar no base Agora pra comprar mais itens É O Caos O Caos não É o Muzi Da Da guilda Caos Já leva um dano ali Da torre Levou um dano da torre Tem um pouco de Pouco Pouco life ali Mas usa sua forte Tá se regenerando ali Já O Ardan do Mousi Deu Deu uma vanguarda ali Pra cima da torre Mas Mas tá tudo certo ali Com a torre As habilidades do Do Leo O Patriquinho O Patriquinho Que tá Tranquilão 1x0 aí Nessa Essa segunda partida Essa partida vai Espero que dê tudo certo Ela vai pro canal Né galera Deve tá assistindo ela No canal E tem uma participação Lá do Amsterdana Amsterdana tá lá só De coadjuvante Deixa eu mostrar aqui Pra ele aparecer no vídeo também Mas ele tá ali Ó Já vai levando um dano Ali A Varia Consegue fugir Consegue escapar Leva um pequeno dano Ali do Patriquinho Mas tá tudo certo Tenta pokear Leva mais um dano A Varia O Patriquinho Continua ali tranquilo Debaixo da torre Farmando Farmando os seus minions Tá mais agressivo Hoje Nessa partida O Moose Sim Ele está um pouco Mais agressivo ali O Lance O Arden vai pra cima Do Patriquinho Vai levando muito dano A Lorelay Usa Usa a vanguard O Arden Do Moose Usa a vanguard Pra cima Da Lorelay Mas tá Tranquilo Tudo Tudo de boa Por enquanto Vai tirando mais um dano Tirando muito dano Aí o Patriquinho Tirando muito dano Aí dos seus adversários Ele que já tá Já tá com alguns itens Comprados E falta ainda Três minutos Pra outra equipe Poder subir Pra Pra base Voltar pra base Comprar Comprar seus itens Muito forte Esse herói É um herói muito forte Foi lançado agora Tá bem Tá bem broken Acredito que vai ser nerfado Já comentei isso Mas eu posso comentar de novo Já que o pessoal Não vai assistir repetido Provavelmente ele vai ser nerfado Na próxima atualização Isso é verdade Ele tá muito forte Foi um herói picado Acredito eu Justamente por causa disso Dessa vantagem Na lane principal Na lane do mid Tendo ali Um pouco de Estreito A lane Então ele consegue aplicar Ultimate muito bem Acaba eliminando Os ficos de um Dois heróis Dependendo aí De como vai estar Os seus itens Assim que ele pega Ultimate Mas eles estão realmente Bem mais agressivos O Lance já morreu ali Por conta dessa agressividade E eles estão Nessa guarda Vai pra cima Do Patriquinho O Patriquinho usa Sua ultimate Muito forte Essa ultimate Muito útil Nesse momento aí Nessa Nessa lane aí Como o nosso amigo Muzi tá Tá explicando Muito útil Essa habilidade Desse herói Pode continuar falando aí Muzi que eu te cortei Pra narrar ali Até É ok Sem problema Eu tava falando Que eles estão Realmente mais agressivos Do que a partida Que no caso O pessoal Não vai conseguir assistir Por causa de um erro Técnico ali Mas acaba Tendo um desempenho Melhor O time de 5 ali Porém acabou Um erro ali Colocando um deles Pra base E eles só vão Conseguir voltar A base Daqui cerca de Um minuto e meio É o O Patrick Que já tem um item Fechado Já tem uma botinha Ali pra dar As suas escapadas Caso ele seja Pressionado ali O Scarf Vai pra cima O Baron Tá lá em cima O Baron Não O Ardan Confundindo Já o herói Bem no início Isso aí faz parte Vai acontecer outras vezes Provavelmente O Ardan vai pra cima Usa sua Sua vanguard Leva muito dano O Patrick O Patrick Usa sua pote E foge ali Pra Pra segurança Da torre Sua pote aí Falta 114 segundos Pra voltar Um minuto Pouco mais De um minuto Minuto e meio Pra voltar A pote Do Patrick Mas ele tá tranquilo O Scarf Tenta acertar ele Com seu range O range Tem um range muito bom Esse herói O Scarf E é isso aí Por enquanto Tranquilo O músico Que você tá achando Dessa partida aí Usa sua ult Novamente ali O Patrick Com pouco Muito pouco Muito pouca vida E o Mo Mo sai correndo Sai fora aí Da TF Tentando a proteção Aí pra trás E a Lorelai Também toma muito dano E morre A Lorelai 3x0 Morreu Morreu alguém Que eu não tinha visto Que tinha morrido Cara Eu não narrei A morte de alguém Vamos ver quem Quem morreu Morreu a Lorelai A Varian Lorelai E o Pode falar A Vara A Vara A Vara Ela morreu No arreio Na ripada Agora que o Patrick Deu ali no meio A Vara Ela acabou morrendo Ali com a habilidade Já do Switch Que acabou Queimando ali Por causa Do spell Que ele tem Ali feito Pode ficar bem Complicado Agora pro Scarf É o O Patrick MP fazendo aí O que eu não acreditava Né cara Eu já tinha comentado Que eu achava Difícil ele ganhar Ganhar contra 5 Né cara No Noto da minha Nesse país Achei que era difícil Mas Tava com cara Que o Patrick Tá aí Prestes a ganhar Esses Esses 5 contra 1 Aí hein moza Só tem aí Dois heróis Contra ele Tá ficando cada vez Mais tranquilo O Scarf E o E o Ardan aí Pra Lutando contra o Contra o Patrick Contra o Magnus Ele não pode vacilar Porque o Ardan Ele tem muito dano Ele tá com Com o Storm Fechado Vai ficar um pouquinho Complicado pra Carolzinha Porque ela não vai ter a fonte Mas com o Ardan Conseguindo fazer Uma front E levando a Carolzinha Pra cima Ela vai ter que tomar O stun Provavelmente Mas se ela conseguir Beitar esse stun Ela pode acabar Eliminando o Patrick É o Ardan Tenta a vanguard Ali pra cima Do Patrick O Patriquinho Usa sua ult Sua ult O Ardan Com pouca vida Cinco centavos De proteger Vai voltando Pra base Deixando a Carolzinha Ali sozinha Contra o Magnus Ele continua ali Farmando Tá muito forte Tá com Tá com level 8 É mas na verdade Só fechou um Só fechou um item Acredito que ele tá Com um gold ali Pra fechar Mais um item Daqui a pouco Provavelmente Ele vai voltar pra base Vai tentar Uma Da Carolzinha Tenta Daivar ali A torre Ele não tá preocupado Muito em derrubar Essa torre ali Porque acredito Que não tem necessidade Também Caiu a torre Mas foi lá no bot Não interessa a gente Tá rolando Uma treta ali O caos O Moos Vai pra cima Do Patriquinho Tira algum dano Ele usa Sua pote Tá tranquilo Ali pro Patriquinho Novamente O Scarf Da Carolzinha Tenta tirar algum dano Do Patriquinho Mas volta Pra Volta pra base Pra comprar Mais alguns itens Aí Moos Sim Um dos motivos Desse dano Todo Que o Patriquinho Tá dando É porque ele já tá Com infuso Desde o level 7 Então por causa disso É que a ultimate De ele tá dando Muito dano Mesmo que ele Aplicando todo o combo Ela tem aí Potencializado bastante Esse dano Que ele tá tendo E pode ser até Que o Warden Cai agora É Agora provavelmente Ele vai usar Usar sua ultimate Usou sua ultimate E agora é o Patriquinho Versus a Carolzinha Tá muito bom Pro Patriquinho Vai lutar A Carolzinha Usa a sua Bota desesperadamente Aí vai pra trás Na segurança Da sua torre O Patriquinho Vai voltando também Pra base Pra fechar E se proteger E voltar O seu HP Tá muito massa Esse jogo Muito legal O Patriquinho 4x0 4x0 O Patriquinho Contra os 5 jogadores Menos experientes No nosso VG Sim Ele provavelmente Vai tentar ir pra cima Assim que A B carrega novamente São 7 segundos Pra ela E a Carolzinha Só não mantou Porque ela não tava Com a bota 2 Ela chegou na linha Com 600 de gol Ela conseguiria ter Comprado essa bota E por causa Dessa bota Ela não conseguiu Aplicar o ultimate No Patriquinho Lá pegando fogo Ela tenta pokear também O Patriquinho Caiu a torre ali No mid O Patriquinho O Patriquinho vai continuando Farmando Continuando Indo pra cima Da Carolzinha Que vai se protegendo Ela que tem ainda Sua ultimate Tem todas as suas skills Ali Ah usou suas skills A ultimate morreu Morreu a Carolzinha E o Patriquinho É o vencedor Aí dessa Primeiro Primeiro jogo Aí do canal Que a gente fez Aí esse 1x5 Parabéns Pro Pro Patriquinho Aí fazer análise Desse jogo O que tu achou Desse jogo Eu gostei bastante Jogo bem Interessante Eu não acreditava Muito na vitória Do Patriquinho Mas ele Acabou Acabou Vencendo O que você achou Desse jogo Olha Acabou Sendo um jogo Muito decisivo Na minha Opinião Pelo primeiro jogo Porque no primeiro jogo O Patriquinho Ele acabou Ficando um pouco Mais recuado Justamente porque O pessoal Não tava dando Tanta brecha Pra erro Então ele tinha Sempre que esperar O pessoal errar Porém como Tava todo mundo Com um pouco de medo Do Patriquinho Um pouco de medo Ali de alguém Comer o primeiro erro Tem que ficar base Eles acabaram Ficando um pouco Mais recuados Só que eles Acabaram ganhando A partida Por causa daquilo Da 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 Saige Elas terem chegado Até o vento Derrubado O vem ali Mas aí Nessa partida Eles acabaram Agressivando muito Acabaram errando Demais Acabou ficando 2x1 E aí por conta disso O Patriquinho Conseguiu sempre Aproveitar Cada erro Que foi dando Porque o grande Foco é esse Se na lane Você tá contra A pessoa A pessoa não vai Só simplesmente Correr pra cima De você do nada Ela vai esperar Um erro seu Um uso de habilidade Errado Pra aproveitar Esse cooldown Que vai faltar De alguma habilidade Ou algo do tipo Vai conseguir aplicar Dane em cima de você E aproveitar Seus erros Que era uma coisa Que não tava acontecendo Por causa que o pessoal Tava com medo Como eles foram mais agressivos Isso acabou Dando bastante falha E acabou Que o Patriquinho Conseguiu aproveitar De todos os erros Do time adversário É legal O Patriquinho jogou Jogou bem Mostrou aí Porque veio Ganhou Matou 5 Foi até um jogo Digamos que rápido Né cara 11 11 mil De jogo aí Jogou muito Patriquinho Parabéns Eu queria agradecer Não farmou Não farmou 10 10 minions É Amsterdã É Pro player Então isso aí galerinha Valeu Espero que vocês tenham gostado O Muzi Quer falar mais alguma coisa Muzi Junto com a Senk Junto com o pessoal aí Que tá mais empolgado Com esse tipo de projeto É isso aí Então agradeceu O Amsterdã Também O Amsterdã Hoje foi A gente foi rápido As 4 horas da tarde 5 horas Ele falou comigo E as 7 horas 8 horas Já tava tudo certo Pra gente fazer O jogo Hoje ainda Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Se você também quer participar Aí desse X5 5 contra 1 Só dá um toque Me chamando no privado É isso aí Fica com Deus E até a próxima Valeu 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 Valeu